Pessoal, o Tribunal de Contas da União analisou as urnas eletrônicas numa auditoria que foi realizada agora no segundo turno das eleições e o Tribunal de Contas da União não encontrou irregularidades nas urnas. Isso é destaque no nosso portal de notícias líder de audiência OND+, por isso é assunto para o Lucas Leal. Oi, Luquinhas, muito bom dia para você. Oi, Madu, bom dia para você também. Mais uma confirmação de que o nosso sistema eleitoral é seguro e transparente. Bom dia para você que está acordando conosco, essa averiguação e esses testes são realizados em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, a parte do Tribunal de Contas da União é manter a transparência desse sistema de votação, vale a gente lembrar que há meses atrás o Tribunal de Contas já realizou uma auditoria e também chegou na conclusão de que o nosso sistema é confiável. E a gente também, importante reforçar, a gente também bate nessa tecla, Madu, que o sistema eleitoral brasileiro é referência mundial nos quesitos de confiabilidade e também de transparência. No ndmais.com.br a gente vai entender quais foram os resultados desse último teste e também o que foi apurado por parte das nossas equipes. Portal na tela, por favor, olha só, a TCU não encontra irregularidades em urnas no segundo turno. As informações que foram divulgadas pelo Tribunal são as seguintes, pessoal. Nenhuma divergência foi encontrada pelos técnicos do órgão nos 604 boletins analisados com base nas informações disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse boletim é impresso pelos mesários depois do encerramento da votação e fixado na porta da sessão eleitoral. O documento contém o número de votos por candidato, os votos nulos, brancos e dados sobre o equipamento de votação. O relatório com as informações consolidadas vai ser anexado ao processo que trata da auditoria das eleições, iniciada em 2021 em conjunto com a Justiça Eleitoral. O resultado final está previsto para o início de 2023. Em julho, antes das eleições, o TCU concluiu que o sistema eletrônico de votação no Brasil é seguro e que não havia riscos relevantes para a realização do pleito. Volto a reforçar, em julho desse ano, gente, de acordo com o TCU, a atuação no trabalho de auditoria das urnas, tem o objetivo de garantir a confiabilidade dessas informações públicas que são repassadas à sociedade. O Tribunal também faz parte da Comissão de Transparência das Eleições, desse grupo que é presidido também pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por enquanto, é isso aqui da nossa redação integrada. Eu volto contigo no estúdio, Márcia Dutra. Lucas Leal, assunto também na nossa edição impressa do ND de hoje e também na nossa edição, obviamente, a mesma edição virtual do nosso jornal, que diz também, Ministério da Defesa deverá apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral, hoje, o relatório de trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação. Trabalho realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas, que compõe também esse comitê, esse colegiado, essa Comissão de Transparência das Eleições. Então, hoje, o Ministério da Defesa também deve se pronunciar sobre a segurança do processo eleitoral aqui no país. Valeu, Lucas Leal. Obrigada por enquanto. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias.